Qual que é a rentabilidade da poupança ou da caderneta de poupança? Tanto faz, não sei se você sabe, mas poupança e caderneta de poupança é exatamente a mesma coisa. É claro, existe poupança no sentido de poupar, de guardar dinheiro, mas eu vou falar aqui para você a rentabilidade da caderneta de poupança, da poupança, da conta poupança que você tem lá no seu banco. Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Esse é o vídeo de número 3. Olha só que interessante, a gente está numa série aqui sobre poupança. Toda semana tem uma série nova aqui no canal. E no vídeo 1 dessa semana eu falei o que nós acreditamos na poupança. E no vídeo 2 eu falei o que aconteceu nos anos 90 com a caderneta de poupança. E esse é o vídeo 3. Eu vou falar para você sobre qual que é a rentabilidade da poupança. E gente, vamos lá, tem gente que fala que poupança é investimento, tem gente que fala que poupança não é investimento. Conta para mim aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Poupança é investimento ou não é investimento no final das contas? Bom, eu não invisto na poupança, mas você não deve fazer exatamente o que eu, Maicon Lima, faço. Tudo depende do seu objetivo, do seu conhecimento. Depende do teu objetivo e do teu conhecimento. Claro, você tem mais conhecimento, existem vários outros investimentos que também são conservadores como a poupança. Mas vamos lá, vamos colocar no quadro branco aqui e vamos falar, vamos entender então sobre a rentabilidade da poupança. Vou começar de uma forma um pouco mais simples e depois vou vir para essa parte de baixo aqui e vou falar sobre a taxa selic. Então vamos colocar isso aqui para baixo. Show! Quanto que rende a poupança? Bem, hoje a poupança rende TR. TR significa taxa referencial. Essa taxa referencial é uma taxinha, ela é divulgada lá pelo Banco Central. Mais 0,5% ao mês. Tem gente que fala o contrário, rende 0,5% mais a TR. Mas na verdade, segundo a lei, segundo a diretriz do governo, porque é o governo federal que estipula a rentabilidade da poupança, a rentabilidade que os bancos devem pagar pela cadeirinha de poupança, é TR, que é uma taxinha pequenininha, por muito tempo ela ficou zerada, agora ela não está mais zerada, agora é uma taxinha ali, 0,1, 0,2, nessa faixa, né? Mais 0,5% ao mês. Aí vamos fazer uma continha bem simples, tá? Bem feijãozinho com arroz. Como a TR é pouquinha coisa, vamos considerar a parte mais importante, que é a parte fixa, que é 0,5% ao mês. Um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. Então, se eu fizer 0,5 vezes 12, isso vai dar igual a 6, certo? Então, a rentabilidade da poupança ao ano é aproximadamente, ó, aqui é ao ano, tá? Aproximadamente 6% ao ano. Por quê? Porque quando a gente multiplica, né? Ou quando a gente soma percentuais, a gente não faz dessa forma aqui, tá? Aqui fica próximo, tá? A gente faz de uma forma um pouquinho mais complicada. Não vou trazer aqui no vídeo, não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é você entender como que funciona a rentabilidade da poupança e fazer isso de uma forma simples, tá? Fato é que 0,5%, né? Se você for fazer em percentuais e multiplicar por 12, isso vai dar 6, aproximadamente, arredondando, é 6,2%, 6,17% ao ano. Então, essa aqui é, ó, aqui, ó, a rentabilidade da poupança, tá? 6,17% ao ano, mais a TRzinha. A TR é uma taxa que ela é variável, ela é divulgada sempre ali pelo Banco Central e a gente não tem como saber exatamente quanto que é. Agora, a parte fixa hoje da poupança é o 0,5, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. Vamos para a parte mais prática ainda. Se eu tiver, Maicon Lima, R$1.000 na poupança hoje, quanto que rende? Rende R$61,70 em um ano, tá? Como tem mais a TR, então vai acabar rendendo um pouco mais, tá? Na prática, vai render ali na casa de uns R$70,00 aproximadamente. Porque a TR, a gente não tem como saber exatamente quanto que ela vai ser, porque a TR é variável, tá? Então, vai render R$61,70,00, mais um pouquinho da TR, ele é aproximadamente R$70,00. Agora, se eu tenho mais, Maicon, eu tenho R$100.000,00. Quanto que rende na poupança? Entenda que essa conta, ela é proporcional. Ah, então se eu tivesse aqui, ó, até não anotei, mas se eu tivesse R$10.000,00, né, R$10.000,00, quanto que renderia em um ano? Renderia R$617,00 em um ano, tá? Então, é proporcional a conta. Quanto mais dinheiro você tem, maior vai ser a tua rentabilidade, tá? Então, R$10.000,00 vai dar R$617,00, e R$100.000,00 vai render aí R$6.170,00 em um ano de investimento na poupança. Claro, lembrando, tem mais a TR, então, é possível que, no caso aqui, por exemplo, o último ali dos R$100.000,00, ao invés de render R$6.170,00, vai render aproximadamente R$7.000,00. Claro que sim, existem outros investimentos que rendem mais, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é entender rentabilidade da poupança. Agora, olha só que interessante, colocando o nosso quadro branco aqui, rolando, rolando ele, agora eu vou trazer uma parte mais técnica aqui para você, tá? Porque a poupança, ela acompanha a taxa Selic. Taxa Selic, não sei se você sabe, mas ela é a principal taxa da nossa economia. Se a taxa Selic sobe, tudo sobe. Se a taxa Selic cai, tudo cai. Inclusive, a rentabilidade da poupança é impactada pela taxa Selic. Então, presta atenção. Se a taxa Selic for igual ou menor que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é 70% da taxa Selic mais a TR. E aquela história de 0,5%? É justamente o que está acontecendo hoje. Então, se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, já vou te falar onde é que você encontra a taxa Selic, tá? E é o que acontece hoje. Então, se a taxa Selic está acima de 8,5%, a taxa Selic não afeta mais o retorno da poupança. Então, esse que é a grande questão. Vamos lá. Duas situações. Taxa Selic está igual ou menor que 8,5%. A rentabilidade da poupança é 70% da Selic. Por exemplo, imagina que a gente tem uma taxa Selic de 5%. Quanto que vai render a poupança nesse cenário? A poupança vai render 3,5%. Por quê? Porque a poupança rende 70% da taxa Selic. Só que quando a taxa Selic sobe, hoje, por exemplo, a taxa Selic está acima de 13%. Então, se a taxa Selic está acima de 8,5%, hoje está acima de 13%, então está acima de 8,5%. Então, não vale mais essa regra aqui do 70%. Aí vale aquela regra que eu te falei da TR. Então, é o que está acontecendo hoje. A rende TR mais 0,5%. Por isso que, assim, mesmo que a taxa Selic sobe, 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 só que a rentabilidade da poupança não vai acompanhando essa subida da taxa Selic. Agora, se a taxa Selic cai, 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 aí a rentabilidade da poupança acaba caindo. Para você saber qual que é a taxa Selic hoje, você vai lá no Google e escreve assim, Banco Central, entra ali no site do Banco Central e já na primeira página tem o Panorama Econômico. Ali na primeira página da internet, e ali no Panorama Econômico, você vai encontrar a taxa Selic de hoje. E lá você vai poder verificar se a taxa Selic está acima de 8,5% ou não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se sempre que investir não é tabu. E olha, quem investe de verdade conhece outros investimentos. Então fica o convite aí para você se inscrever no canal, acompanhar as séries aqui todas as semanas e conhecer outros investimentos conservadores, além da caderneta de poupança. Grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho